A polícia de Parnaíba prendeu um homem, atenção para essa história, um homem a prender um menor de 14 anos, responsáveis por um assassinato e uma tentativa de homicídio no litoral piauiense. Dois irmãos, o maior e o menor. Os dois irmãos estavam retornando do Distrito Federal em um ônibus quando foram presos. Só que esses dois aí, tem mais outros dois. São quatro irmãos, todos da mesma família, que respondem por vários homicídios. Eles quatro juntos são acusados de dez assassinatos. Mataram dez pessoas. Ou seja, é uma família do Lázaro aqui, né? Matador danado, rapaz. Esse aí não gosta de riscar não, quer é matar mesmo. História cabulosa que vem lá do litoral piauiense com o Ilda, moção. De Souza, o irmãozinho e o menor, identificado apenas como Brinquedo do Cão, foram conduzidos para a delegacia após os policiais darem cumprimento a dois mandados de prisão. Os dois homens são irmãos. Halisson é fugitivo do CEM. Ele é suspeito de ter cometido vários crimes na cidade de Parnaíba. Um deles, uma tentativa de latrocínio, que ocorreu no mês de novembro de 2018. Já o Brinquedo do Cão é apontado como o homem que matou um funcionário de um supermercado, no bairro João XXIII, em Parnaíba, durante um assalto. O Brinquedo do Cão tem apenas 14 anos. É uma família de indivíduos perigosos e responsáveis por diversos crimes. Desde o mês passado, nós tínhamos informação que um é fugitivo do CEM e o outro que estava aqui, juntos eles realizaram diversos crimes e nós estávamos em buscas, tentando capturá-los. E nós tínhamos a informação que eles estavam em Brasília. Irmãozinho e Brinquedo do Cão estavam no Distrito Federal. Os policiais receberam as informações que eles estavam retornando para Parnaíba e montaram uma operação na BR-343, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, para interceptar o ônibus que os dois estavam. Faltava poucos quilômetros para que eles pudessem concluir a viagem. De acordo com as informações, os dois irmãos foram surpreendidos pela polícia no posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica a pouco mais de 15 quilômetros da cidade de Parnaíba. Havia informação de que eles estavam retornando para a cidade para praticar novos crimes. Fizemos uma campana com o pessoal do nosso setor de inteligência, do reservado, e também da Força Tática, e abordamos o ônibus e conseguimos prender esses dois irmãos. E com eles, levando para a central de flagrante, para os procedimentos cabíveis. Vale salientar que são dois indivíduos que são retirados de circulação, que com certeza iriam realizar alguns crimes aqui na nossa cidade. Irmãozinho e o Brinquedo do Cão são irmão dos homicidas Raul N. e Raul Ellison. Os dois estão presos. Eles cumprem pena por vários homicídios. Um deles, do agente penitenciário Silvino, executado a bala em Parnaíba. Somando os homicídios dos quatro irmãos, a polícia acredita que passe de 10. Geralmente, numa cidade, tem uma família. Falando de, ih, aquela família do bairro, acolá é matadora. Você junta os irmãos, mata quem eles querem, né? Em Parnaíba tem essa família aí, quatro irmãos, inclusive um menor, que carregam 10 homicídios nas costas. Isso não só é possível, isso não só é verdadeiro, como é uma realidade. Está aí a história contada, não é? Tanto que estão todos presos. E as vítimas mostradas aí. Matou no supermercado, matou o outro policial. É uma... parece novela, parece filme que se aproxima cada vez mais das realidades das comunidades, né? Dos bairros, das cidades. E isso, a gente pensa que com o passar do tempo, as pessoas vão se modernizando, vai ficando mais ameno, vai ficando melhor o clima da convivência. Muito pelo contrário, né? Uma família inteira de assassinos. Quatro pessoas que estão atrás das grades, carregando uma mochila aí de 10 mortes nas costas. É essa a realidade. É essa a realidade.